Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Jesus, eu confio em vós. É assim que iniciamos esta terça-feira com muita alegria. Eu, Padre Delton, acolho você no meu coração, na minha oração. Que bom te encontrar de novo. Quero agradecer a você, que faz parte da família Coração Fiel e é alvo da nossa oração, do nosso carinho. A Igreja Católica, no dia de hoje, celebra a memória de São Francisco de Assis. Ele é um dos santos baluartes da comunidade Coração Fiel. Francesco, nascido na cidade de Assis, na Itália, no ano de 1182, vive uma experiência profunda com o Senhor. A sua mãe, Madame Picard, francesa, concede ao filho Francesco uma educação católica. O pai, Piero Bernardone, de austera educação, não oferece tanto apoio, mas não o impede de receber os ensinamentos de sua mãe. Tem uma infância, uma juventude, dissoluta. Era um jovem mimado. A família, que tinha posses, fazia com que ele fosse muito procurado para festas, bailes. Enfim, Francesco tem uma vida de farra. As meninas de Assis o conheciam. Ele gostava de se exibir. Vivia esse tipo de alegria fútil. Esse tipo de alegria vazia que o mundo tão facilmente oferece. Um belo dia. Era tarde do dia 3 de outubro de 1226. Começam eventos que mudarão por completo a vida do jovem Francesco. Usando de caridade para com leprosos, ele se vê frente a frente com o Senhor Jesus. Rezando diante da cruz, na igreja de São Damião, ele escuta a voz de Jesus que lhe diz Francisco, reconstrói a minha igreja. A partir daí, este rapaz nunca mais foi o mesmo. Enfrentou duras resistências por parte do pai. Deixa sua casa completamente nu porque, por fim, seu pai o deserda. E ele, saindo pelas muralhas de Assis, afirma Eu não sou órfão. Deus é meu pai. Passa a viver nos arredores da cidade, na parte baixa, aonde começa a construção de uma capelinha, Pois entendeu que era isso que o Senhor esperava dele. Vestindo-se de saco com uma corda na cintura, Abraça as virtudes que o Evangelho elucida em Jesus Cristo. Pobreza, castidade e obediência. Nascia ali a ordem franciscana. Antes de morrer, Francisco chegou a conhecer 800 outros irmãos Que decidiram viver como ele. É também considerado o pai do ramo feminino da ordem franciscana Que tem como fundadora, Clara, a jovem também de Assis, Amiga de Francisco, Que acaba por descobrir seu chamado ao ver a radicalidade daquele jovem. Francisco, num belo dia, recolhido em oração, Recebe a visita do santo anjo, São Miguel. E naquela visita, o seu corpo fica marcado pelas chagas de nosso Senhor. Recebida a chaga nas mãos, nos pés e no lado, Francisco passa a viver uma vida ainda mais unida a Jesus crucificado. Fazia duas quaresmas por ano. Francisco tem uma vida de penitência, oração e caridade. Se tornou referência para muitas pessoas. Revolucionou a igreja do seu tempo. Influenciou a língua italiana, com seus escritos, seus poemas, suas orações, Como aquela em que ele louva o Senhor, Pai, o dono de toda a criação. Francisco de Assis é conhecido não apenas no ambiente católico. Muitos que, admirando a postura, a caridade, A tamanha envergadura de sua espiritualidade, Acabam por tê-lo como um grande amigo. Não foi diferente aqui na comunidade de Coração Fiel. Francisco se torna uma referência para nós. Os consagrados da comunidade Coração Fiel usam o tal, Que é uma espécie de cruz, Feita com madeira de oliveira, Que Francisco, por primeiro, começou a utilizar. Escolhemos este sinal, Como representação da nossa consagração, Com o desejo de imitar As virtudes heróicas de São Francisco. A simplicidade, A pobreza, A alegria, Tudo isso representado Na intercessão muito próxima deste santo. Quero te convidar no dia de hoje A elevar ao céu Uma oração de gratidão por este Instrumento de Deus Que é Francisco de Assis. Oremos. Senhor, Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Que eu leve a união. Onde houver dúvida, Que eu leve a fé. Onde houver erro, Que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. Onde houver guerra, Que eu leve a paz. Ó Mestre, Fazei que eu procure mais. Consolar, Que ser consolado. Compreender, Que ser compreendido. Amar, Que ser amado. Pois é dando, Que se recebe. É perdoando, Que se é perdoado. E é morrendo, Que se vive, Para a vida, Eterna. Dou-te graças, Meu Deus, Pelos bons propósitos, Afetos e inspirações, Que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda, Para pôr-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, Meu Pai e Senhor, Meu Anjo da Guarda, Intercedei por mim. Que assim seja, Que assim se realiza em nossa vida. Em nome do Pai e do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Você ouviu, Palavra do Coração.